Mas que dilema, né? Você tá procurando cozinha, mas ainda não encontrou e anda e pichinche, vai ali, vai acolá. Então venha pro universo das cozinhas. Olha só o que você encontra aqui, um showroom pra você escolher. Se você não encontrou ainda, dê uma passadinha aqui, quem sabe você se apaixona por alguma, principalmente as que estão na promoção. Quer ver? A gente vai começar mostrando uma aqui que tem a mesinha acoplada. É muito legal porque você economiza espaço. Ele tá vendendo o que? A cozinha do jeito que você tá vendo. Agora, tem o armário superior, tem cristaleira, tem este aqui, olha, enorme aqui pra você. Tem a mesinha acoplada. Só não acompanha o granito, tá? As gavetas correm, deslizam. Quanto é que você tá fazendo esse nevada de lana? Cozinha nevada de lana, sete pagamentos de R$ 349. Só não acompanha o granito. O resto é espaço pra micro-ondas desse jeito. Cinco anos de garantia. Olha essa outra aqui, gente. Olha que beleza de cozinha. Aqui você tem, olha, a gaveta aramada. Olha como corre, desliza. Cristaleira super bonita. Essa é uma toda esquina, é a taiga. E essa acompanha a pia, né, José Roberto? Essa aqui completa com a pia, com tudo. Quanto? Apenas sete pagamentos de R$ 339. Tá vendo que preço legal, gente? É sensacional. Ó, cabe tudo. Se você organizar direitinho, cabe suas panelas, seus utensílios, talheres, tudo bonitinho. E pra cá tem mais. Eles trabalham também com dormitórios. Então, você que quer o armário pra colocar no quarto, você vai encontrar. Fazem o globo. Também fazem, né? Tudo bonitinho aqui. Eles facilitam o pagamento, você pode solicitar um orçamento no local sem compromisso. E como a gente falou de armário, a gente vai passar um preço de dormitório. Então, você que tá procurando um armário, esse tá super bonito, do jeito que você tá vendo. Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 portas. São 10 portas. Esse é Delano, atual e quanto? Sete pagamentos de R$ 289. Tá vendo? Não é um metro. É do jeitinho que você tá vendo R$ 289. De segunda a sexta, às 9h às 20, sábado, às 9h às 18, domingo, às 11h às 17h. Endereço aqui da LAP, Avenida Monteiro de Mello, 199. Telefones 3873-9919-6966-6775. E tem na Moca também. Qual o endereço de loja, José Roberto? Avenida País de Barros, 1719. De domingo, a loja da Moca está aberta. Da Moca, das 11h às 17h. Universidade das Cozinhas, vem pra cá. Pode vir. De domingo, a loja da Moca.